Música Música Tô com a família, se liga com quem tá chegando perto Só os mais brabos de verdade, folgando já é certo Sem caô, sem simpatia, nós somos da favela Make em Brasil, rodando o mundo, sempre estamos com ela Mexeu com um, mexeu com todos, matilha de lobos Ginga de rua com malícia, aqui não tem bobo Swag puro com amor e respeito a rodo Tentaram me derrubar e levantei de novo Agora me querem parar, não me vão acalhar Os papás só me tem que matar, eu sigo pra lante Timo militar, hago tudo o que quero e não vou aplicar-me Agora toca respeitar-me, eu nunca fui pra aguentar-me Nunca vou já conformar-me, é só lo llevo la sangre Coração puro, com ambição, mais um menino ouro Vida mudada, Zé Covinho, já vencemos todos Bolso porrado, cinco casa, um legado a couro Levada gringa, N.D. chegando como dois Libero, 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 libero Coração puro, libero, 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 libero avalor, libero, 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 libero Coração puro, libero, 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 libero Just in case you ain't no Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí